Vamos olhar como é que ficou a classificação do Grupo B do Campeonato Paulista nessa primeira fase. O São Paulo terminou como líder, seguido do São Caetano, Ponte Preta e Santo André. Ou seja, o São Paulo vai enfrentar o São Caetano na próxima fase, quartas de final. Vamos ver como é que foi a vitória do Tricolor ontem contra o RB Brasil. Antes do jogo começar, protesto pacífico de uma das torcidas organizadas do São Paulo. Todos vestiam preto e um funeral simbólico foi encenado. Esses torcedores não entraram para ver o time. E o estádio ficou assim. O público divulgado foi de 9.226 pessoas. Entre elas, Diego Aguirre, o novo técnico, que não foi para o banco, mas trabalhou. Em conjunto pensamos a equipe que jogaria. Eu digo em conjunto todo hoje o elenco técnico do São Paulo, já com a presença do Aguirre podendo dar as suas opiniões. O trio Nenê, Diego Souza e Trelles estava entre os titulares, mas foi o RB Brasil que saiu na frente depois desse presente da defesa do São Paulo. Para o time chegando, o tiro do Edmilson. Gol! Edmilson! Gol do RB Brasil! Acho que faltou algum zagueiro falar para ele que ele estava um pouco marcado e podia jogar na frente para o Téle e segurar bem a bola. Um erro meu ali na saída de bola, originou o gol. Mas é importante que a equipe conseguiu reagir e conseguimos o placar. Verdade! O empate veio ainda no primeiro tempo. Presente para lá. Presente para cá. Olha aí o São Paulo dominando, recuperando a posse de bola com o Bruno. Passe foi feito para o Petros, abriu o Nenê, cruzamento feito e o gol! 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 Gol contra a de Nininho! Gol do São Paulo! Para o segundo tempo, por ordem de Jardine, ou seria de Diego Aguirre, o São Paulo voltou com duas trocas. Marcos Guilherme no lugar de Trelles e Liziero no lugar de Pedro Augusto. O time dava sinais que poderia virar o jogo. E vem o ataque com o Nenê, bateu para o gol! E ela passa! E mais uma alteração foi feita, a torcida pediu. E Kaique deu lugar para Valdívio. O 2x1 foi pelo alto. A cabeçada para o gol! Gol! Arboleta! Gol do São Paulo! O 3x1 com destaque para essa bela jogada de Valdívio. Demorou, levou um pouco mais para dentro. Resolveu fazer o passe para o Marcos Guilherme! Gol! Marcos Guilherme! Gol do São Paulo! Sabemos que o momento é complicado, mas é importante vencer. Agora não tem tempo para erro mais, é só mata-mata, tanto o Campeonato Paulista quanto a Copa do Brasil. Então vamos focar mais, fechar muito mais ainda, porque agora o bicho pega. E no grupo B do São Paulo saiu um outro rebaixado, além do Linense, o Santo André disputa a segunda divisão no ano que vem. Caio Ribeiro, contratação de Diego Aguirre. Te agradou? Ah, eu acho que eu não quero fazer um pré-julgamento. Não era o meu nome preferido. Acho que a torcida esperava também outras opções, como o Cuca, por exemplo. Agora, é um treinador que tem a confiança do Raí, do Lugano e do Ricardo Rocha e que precisa de tempo para mostrar as ideias de jogo dele. Ele foi muito bem no Internacional, teve uma passagem um pouquinho normal, vamos dizer assim, no Atlético Mineiro e não tão boa no São Lourenço. Vai mudar um pouquinho o jeitão de jogar. Ele sempre procura colocar equipes muito fortes defensivamente, de muita pegada e não tão ofensivas como era a proposta do Jardini no jogo de ontem. Daqui a pouco você vai comentar as quartas de final do Campeonato Paulista, porque agora nós vamos dar uma olhada como é que ficou o grupo D. Obrigado. Obrigado.